A tartaruguinha tentava subir na árvore E ela vinha devagarinho, devagarinho E ela olhava para cima Tentava subir e cair Voltava de novo, virava Tentava subir na árvore e cair De repente aparece lá em cima no galho da árvore Um passarinho e uma passarinha E a passarinha chorava Ela olhava para aquela seda Lágrimas escorriam em seus olhos E ela virou para o passarinho e falou Bem, eu não aguento mais Eu vou falar para o Júnior Que ele é adotivo Canção Nova Play.com Assine já Que ele é adotivo